E a gente volta da M. Martã, porque tem tanta coisa bonita pra te mostrar, tem tanto preço e bom. É a Quima Anual de Edredons da coleção 97. Já estão entrando as estampas de 98, então olha, não tem oportunidade melhor pra você fazer. Exatamente, não tem oportunidade melhor. Inclusive eu queria até mostrar esse kit, Cristina, olha que beleza. Tá lindo esse. A gente vende tudo separadamente, o Edredon. Esse porta-travesseiro nós vendemos separadamente, nós temos ele também em azul, tipo jeans. Isso que é bom, né? Porque aí você vai comprando as peças aos poucos. Como nós fabricamos, nós temos um preço excelente. Agora, a Quima Anual de Edredon acontece uma vez por ano, vale a pena, nós vamos queimando abaixo do custo. Olha alguns exemplos, algumas estampas pra você ver. 4 de 99, casal fofão. 4 de 9,90. De 9,90. 9,90. Edredon fofão, casal. Olha aquelas estampas elegantes, modernas. Olha, amiga, se você já comprava meia dúzia, o que você tem em casa doa pra alguém que tá necessitando. Com certeza. Coordenando com esses Edredon, nós temos os jogos de lençol, também por 4 de 9,90. Agora, os de solteiro são mais baratinhos, mas também nós temos os Edredons de solteiro com a mesma estampa do lençol. E com a qualidade... Que, aliás, é uma ideia maravilhosa pra você presentear no mês da criança, hein, gente? Porque criança gosta de brinquedos, sim, mas gosta também de ter um quarto bonito. Olha esse jogo. Esse é o Lençol da Barbie. Esse é o Lençol da Barbie. Se você gostar, minha amiga, nós não vamos mais trabalhar com a Barbie. Também tá 4 de 7,90. E olha aqui, esse slip bag, pra você dar de presente do dia da criança, é melhor que um brinquedo. Nossa, é uma paixão, isso. Ele é um Edredon com zíper. Já vem com travesseirinho. Olha, minha amiga, 4 de 9,90. É um excelente presente. Não tem nem o que discutir, né, Marilena? Não tem nem o que dizer. Olha, M Martão tem duas lojas em shopping que ficam abertas sempre até as 10 da noite. No shopping Morumbi e no Centro Norte. Tem duas lojas de rua que não fecham nunca também. Avenida Batembo 885, Avenida Celso Garcia 3117, que é no Tatuapé. Agora, durante a semana, nós temos na Avenida Ibirapuero, em Moema, perto da igreja. E na Fradique Coutinho, que é em Pinheiros. Minha amiga, nós temos até capa pra forrar sofá por um pagamento de R$ 29,90. Tá uma loucura. Vem tomar um café, Naime, Martã. Tá uma loucura.